Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição a gente destaca alguns momentos que marcaram o encerramento de 2014 no Conselho. Você vai ver como foi a entrega da comenda engenheiro Lourenço Baeta Neves e as homenagens aos profissionais da engenharia que se destacaram no ano passado. Vai conhecer o talento da prata da casa e mais um pouco da segunda edição da Facing Tech. É agora, não saia daí! O Craya Minas entregou pela segunda vez a comenda engenheiro Lourenço Baeta Neves, destaque na sessão solene de encerramento dos trabalhos de 2014. Na oportunidade, outros 21 profissionais foram homenageados. Uma noite de homenagens no Craya Minas marcou o fim do exercício de 2014. Um ano de eleições, de Copa do Mundo e de muito trabalho para os profissionais da área tecnológica, que contribuíram mais uma vez com o desenvolvimento científico e social do país. E o reconhecimento veio do Conselho e dos colegas que prestigiaram o momento marcado pelas homenagens. Engenheiros de várias áreas de atuação receberam a medalha do mérito. Homenagens também aos profissionais falecidos, com inscrição no livro do mérito do Conselho, que contou com a participação emocionada de familiares. Agradeço, em nome de sua família, a diretoria deste Conselho, essa tocante homenagem que nos fala ao coração. Obrigada. O ponto alto da noite foi a entrega da comenda Engenheiro Lourenço Baeta Neves, feita pelo presidente do Conselho, Jobson Andrade, ao presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais, engenheiro civil Alberto José Salum. A comenda, criada em 2013, homenageia personalidades que se destacam pela doação do conhecimento, tempo e pela dedicação em benefício da sociedade. Ele preside um sindicato que representa as empresas que constroem, que têm construído nossas estradas, que constroem o centro administrativo de Belo Horizonte, por exemplo, as grandes obras, as barragens, geração de energia. E esse setor tem impulsionado também, sobremaneira, Minas Gerais nos últimos anos. Em primeiro lugar, eu tenho que falar que o CREA também está muito bem conduzido. E acho que isso é importante porque nós precisamos de fortalecer o nosso conselho, como as outras profissões fortalecem, tipo a OAB, o CRM. E acho que cada vez mais o CREA vem consolidando isso na nossa sociedade. Por outro lado, eu tenho 12 anos de sindicato, venho há 6 anos como presidente. Então, acaba que a gente consolida uma liderança dentro do setor. E eu espero que com essa medalha ela transmita para a população que é uma liderança positiva. A gente, quando resolve mexer numa coisa pública, como é um sindicato, um conselho como o nosso aqui, sempre a gente pode ser julgado. Quando a gente é reconhecido, nos traz muita felicidade. A sessão solene deste ano também valorizou o trabalho e a dedicação dos conselheiros. A homenagem, conselheiro destaque, foi feita a três representantes das entidades de classe e das instituições de ensino, que se destacaram pela pontualidade, assiduidade e compromisso no cumprimento das atribuições. Ao final do evento, o presidente do conselho também fez a entrega de um projeto de lei construído pelos conselheiros do CREA Minas ao deputado estadual Paulo Lamac. O texto sugere uma política de logística reversa no setor automotivo, com relação aos veículos em fim de vida útil. Um momento oportuno, onde o conselho reafirmou o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento de Minas. Essa aproximação que o CREA de Minas realiza com as diversas esferas de poder, ela só faz melhorar e crescer a potencialidade geral da sociedade brasileira na busca de uma evolução. Então vejo com muito bons olhos e fico orgulhoso, enquanto engenheiro, enquanto mineiro, enquanto agente público. A segunda edição da FACENTEC consolidou a feira no calendário do CREA Minas como um dos grandes eventos do ano. E não é para menos. A oportunidade dada aos estudantes pelo conselho abre espaço para talentos de todos os segmentos tecnológicos. Confira. Participação das engenharias e de estudantes de nível técnico de todas as regiões do estado. Eles marcaram presença na segunda edição da FACENTEC, a feira de ciências e inovações tecnológicas do CREA Minas, e chamaram muita atenção pelo talento e criatividade dos produtos apresentados. Foram muitas horas de dedicação total, pesquisas e cálculos para chegarem a um protótipo, uma maquete, um programa de computador. Projetos que para os estudantes já representavam muito e agora ainda mais. O Aleph Carvalho fez da necessidade um estímulo para a pesquisa. Depois de ver o pai perder os movimentos por causa de um acidente, o aluno de engenharia biomédica desenvolveu este equipamento, que permite aos tetraplégicos e paraplégicos se locomoverem de pé e com segurança, é claro. Em pé, quando estiverem em pé, eles vão colocar um boné e nesse boné tem quatro sensores de inclinação. Ou seja, se a pessoa inclinar para frente, ele vai conseguir movimentar o equipamento para frente. Para trás, ele vai conseguir para trás. Ou seja, vai dar independência para ele. Além da pessoa guiar o equipamento à distância, se o equipamento, por exemplo, está distante dele, através do controle remoto. A segunda edição da feira teve 137 projetos inscritos e 40 selecionados. Independente da premiação, para eles, poder apresentar os trabalhos num espaço com tanta visibilidade já foi uma vitória. A nossa equipe ficou muito feliz mesmo, porque essa oportunidade é chamada de única, que a gente considera a maior feira de inovação do Estado. Parabenizo todos os alunos, são trabalhos excelentes, de ótima qualidade, inovadores. Valeu muito a pena. Feiras como esta são uma vitrine para os estudantes e também uma ponte para os empresários conhecerem o que vem sendo produzido dentro dos muros das universidades e escolas técnicas. Hoje o Brasil vive um momento de importação de tecnologia e exportação de mentes brilhantes, por falta de políticas que aproximem as empresas das escolas. Só assim, os projetos sairiam mais do papel para ganhar o mercado. Os jovens expositores daqui acreditam nisso e são convincentes quando falam do próprio produto. Eu sei que eu vou enfrentar diversas barreiras aí, mas eu vou conseguir superar todas as minhas dificuldades. Eu quero ver ela no mercado ajudando diversas pessoas, que esse é o meu objetivo. A expectativa é em fevereiro, no máximo março de 2015, de ter o produto final fechado, embalado para entregar para o consumidor. Para falar com a gente sobre a importância desse desafio ainda na universidade, eu converso agora com o estudante de engenharia mecânica da UFMG, Alexandre Marques Benquerer. Ele tem 25 anos e já venceu uma competição internacional e foi palestrante na Facentec, contando um pouco da experiência. Alexandre, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Você teve uma experiência internacional, um projeto que você desenvolveu. Agora, antes de você contar para a gente isso, eu queria que você me falasse como é que é isso na universidade. Como é que foi a sua experiência ao entrar na universidade e ter o primeiro contato aí com projeto de extensão, pesquisa? Como é que foi isso para você? É, eu cheguei na universidade, né? Você chega lá e primeiro você vai ser a primeira abordagem realmente acadêmica. Aulas e etc. O normal, né? De estudo. Até para ver se está gostando daquela matéria, né? Daquela aula. É, a primeira coisa que você tem contato é essa, né? Mas existem vários laboratórios lá para todos os tipos de área, desde automotiva, hidráulica. Enfim, a parte de pesquisa. Lá tem muita coisa que você pode encontrar. É, tem diversos laboratórios para todos os gostos. E tendo interesse, os alunos realmente podem ir buscar o laboratório. Normalmente é uma coisa que realmente parte da pessoa, né? Porque os professores em si não vão sair por aí procurando alunos e etc. Então, a primeira coisa é realmente o aluno ter interesse e ir buscar, né? No seu caso, por exemplo, você começou algum projeto lá dentro da universidade mesmo, né? Quando você despertou para a pesquisa. Para a competição, não. Mas antes de realmente ter partido para essa parte de desenvolvimento e pesquisa, eu tive contato com diversas equipes, né? Meu primeiro contato no FMG foi com a equipe do Fórmula, que até estava, era o primeiro ano deles competindo. E eles abriram para mais membros, né? Entrei lá e lá realmente eles passaram boa parte do conhecimento de software, de projeto mesmo. E eles me davam bastante liberdade para você... Eles falaram, tal parte do carro faz. Esse projeto na UFMG Fórmula, vocês desenvolvem para carros de corrida? Isso, a gente monta um protótipo de um carro de corrida, estilo Fórmula, né? E depois tem uma competição entre as universidades. Então, tem competição regional e nacional. E se você consegue ganhar nacional, você pode concorrer na internacional, né? Eles custem para você concorrer na internacional. E é um tipo de pesquisa na universidade que tem incentivo, tem estímulo de fora da iniciativa privada? É, o Fórmula e o BAJA, que são mais ou menos da mesma categoria, eles são basicamente financiados por, realmente, iniciativa privada. As pessoas têm que... Geralmente, é o pessoal da engenharia de produção, né? Que está na equipe, que corre atrás das empresas, busca incentivo, que hora é dado ou um software que eles dão licença, ou então, mesmo material, por exemplo, uma corrente, um amortecedor. E aí, você percebe essa importância? Porque a gente sabe que dentro da universidade existe muita pesquisa, né? Os alunos, até na Faceintech, você esteve lá, você percebeu isso. Mas, às vezes, falta essa ligação com os empresários, né? Para que haja o... Tem a ideia, mas, às vezes, falta o investimento, o dinheiro mesmo para projetar as coisas, né? Isso é importante, né? Isso é extremamente importante, porque estudantes, você sabe, não têm dinheiro para ficar, realmente, financiando um projeto, tirar do próprio bolso e gastar com material, maquinário, usinagem. Então, é importantíssimo, realmente, que tenham o financiamento de empresas por trás, né? E também para não ficar pesquisa pela pesquisa, né? Porque você pode pesquisar, chegar em... Enfim, há constatações de que isso pode ser útil. Mas, se não existe o interesse de realmente desenvolver isso num produto... Não cai no mercado. É, vira uma ideia, mas não vai para o mercado, não gera renda, não gera desenvolvimento, né? Agora, como é que foi o seu caso? Porque você já teve essa primeira iniciativa dentro da universidade, participou do projeto Fórmula, mas esse concurso foi uma coisa que partiu de você mesmo, né? Da sua vontade de pesquisar e de criar alguma coisa. É, era um projeto pessoal meu, de... Eu gosto dessa parte de automotiva, etc. E quando eu comecei esse desenvolvimento, na verdade, eu nem sabia da competição. Então, eu estava de férias e falei, ah, tem essa ideia aqui, é boa, pode realmente chegar em aula. E eu comecei desenvolvendo, fiz um modelo. Ah, falei, ah, às vezes dá para patentear. E aí que eu vi que eu realmente precisava de uma empresa, de um financiamento, né? Então, quando eu encontrei a competição, foi em busca de mais por uma patente do que pela premiação em si. Então, eu estava fazendo pesquisa sobre competições, inclusive, eu encontrei a da Facentec, né? No ano que eu participei da Valeo. Depois, eu encontrei a Valeo e era exatamente na área que eu queria, né? A automotiva, nessa parte de tecnologia. E no próprio regulamento, eles falavam, né? Que tendo interesse, eles poderiam estar... Interesse comum entre as duas partes, poderiam estar desenvolvendo patente. Então, quando eu entrei para competir, foi mais pela patente, pelo financiamento do que pela premiação em si. E como é que foi? De repente, se vê, assim, finalista de um prêmio importante e a empresa, assim, quer investir nisso, né? Isso deve ser muito legal. É, na verdade, a melhor parte disso tudo era exatamente o reconhecimento que... De você realmente... Por exemplo, a última etapa, a gente apresentava para um júri que era composto pelos diretores da empresa, parceiros comerciais. Realmente, 20 pessoas e todas competentes nessa área, né? E você vê que elas realmente valorizam o seu projeto. Então, assim, é o reconhecimento de um trabalho até que foi árduo, né? Porque é quase um ano de competição e desenvolvimento e fabricação, prototipagem e tudo. E não foi fácil, né? Você fez essa pesquisa sozinho, né? Que você está falando. Você pegou o conhecimento da universidade e juntou com as suas ideias para criar isso, você e você. Foi mais ou menos assim, né? É, um caminho bem árduo, né? Principalmente falar, vou fazer tudo sozinho, vou desenvolver tudo sozinho. Uma questão é que, na época, eu já tinha o projeto desenvolvido, né? E a parte de fabricação, eu sabia que eu teria que fazer também, porque, pelo que eu conheço o pessoal da universidade, a gente tem uma formação mais acadêmica do que prática, né? Essa parte toda de apuração de maquinário, corte, solda, até aprendi na UFMG. Mas isso parte mais de uma iniciativa própria da pessoa do que da universidade, né? Você pode entrar na universidade, formar e ver seu livro lá dentro. Ou você pode realmente sair, passear nos laboratórios. Qualquer laboratório que você chegar lá e falar assim, eu quero ser voluntário, eles vão te receber. E é importante isso, né? Você ter esse contato com essa prática, no caso, você fala, mexer com solda, parte de elétrica, conhecer um pouquinho de tudo, esse software. E isso, para um profissional hoje, esse profissional completo é o que o mercado está esperando. É, exatamente. Você ter... Se você não tem essa vivência enquanto você está na universidade, você vai sair dali cru, de certa forma. Porque uma coisa é você conhecer todas as fórmulas, saber quais as variáveis que você vai usar. Outra coisa é você ir coletar variável. Você pode estudar usinagem num livro, mas se botarem um torno na sua frente, você não sabe nem se é um torno mesmo. Então, realmente, você tem que ter um certo contato com a prática, né? Para não chegar na empresa só com livros na cabeça, né? Agora, feiras como a que você participou, a Faceintech, é um estímulo para esse universitário ir buscar a pesquisa, né? Ter essa experiência que você está falando, é importante a formação dele, né? O que você achou da feira? Exatamente, essa questão de você ter um estímulo para tirar do papel, né? Porque é muito comum na universidade você ver pessoas que têm ideias excelentes mesmo, que são ideias que têm futuro, a pessoa tem vontade, mas na hora que você fala, ah, faz, a pessoa fica, ah, mas eu não sei, eu não tenho prática, eu nunca mexi com isso. É normal, todo mundo tem um certo medo, né? E se você realmente não rompe essa barreira de temer fazer, você acaba perdendo. Depois você esquece aquilo, vai cuidar da vida. E essas feiras ajudam a romper essa barreira que você está falando. É, realmente, na hora que você tem um motivo para levar à frente, né? Você vê que todos os estudantes pegaram, fizeram, foram projetos bons, promissores e bem feitos. Trabalhando em equipe e tudo mais, mas é um nível de desenvolvimento até muito bom. Você acaba tendo que aprender coisas que você não aprenderia normalmente, né? Entre você ter a teoria, você realmente pegar, montar um circuito, montar um mecanismo. Porque quando você não tem vivência, até o mais básico é difícil. Até botar um regulamento vira um desafio, né? Agora, para a gente encerrar, esse tipo de feira é importante para o estudante, mas também os empresários tinham que ter mais uma cultura de visitar essas feiras, né? Porque de repente você pode encontrar lá demandas que eles já procuram há muito tempo. É, exatamente. Às vezes... Investido. Por exemplo, na feira tinham excelentes produtos. Talvez eu tenha falado, não foi campeão, mas pela questão da... Como é avaliada a feira, né? Porque é uma feira de tecnologia, de desenvolvimento. Precisa eleger alguns, né? E alguns critérios. É, porque um bom produto não quer dizer que é um produto complexo. Pode ser um produto extremamente simples, mas que resolva um problema, né? E é importante realmente o empresariado ter esse contato com os estudantes e... Até porque às vezes a pessoa vai ali e realmente vê alguma coisa, tem interesse naquilo, de estar financiando e desenvolvendo. Então você junta as duas partes, né? Você tem as ideias boas, a força de trabalho e o recurso, né? E um motivo para levar isso adiante, né? Porque não adianta desenvolver produtos e coisas se não for para chegar no mercado e realmente promover alguma melhoria de vida ou qualquer coisa nesse sentido, né? É o caminho para o Brasil desenvolver a tecnologia dele, né? É isso aí. Desenvolvimento tem que ter todo mundo junto, né? Investir nesses jovens talentos, né? É isso. Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no programa. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu projeto. E volta mais vezes para conversar com a gente. Será um prazer. Obrigada. Gente, no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais do Talento da Prata da Casa, um projeto do CREA Cultural em parceria com o CREA Minas. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. A agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O único trem de passageiros diário e de longa distância do Brasil liga Minas ao Espírito Santo. Um trajeto entre as montanhas proporcionando conforto, segurança e uma bela paisagem. Em tempos onde a mobilidade urbana é pauta de todos os governos, voltar a investir em ferrovias pode ser uma saída. Mas quais os desafios? Por enquanto, uma opção para poucos. Quando o assunto é mobilidade urbana, logo vem à cabeça. Investir mais em transporte público de qualidade. Ônibus, metrô e claro, vias mais largas de fluxo rápido e com capacidade para atender o volume cada vez mais crescente de veículos. E neste contexto, um dos meios de transportes mais utilizados no século XIX volta a chamar atenção e nem precisa tanto de vias largas. O velho e bom trem. No Brasil, o único trem de passageiros de longa distância é o que faz a linha Vitória Minas. Um sai de Belo Horizonte com destino à Vitória todos os dias de manhã e o outro faz o caminho inverso. E o fato de ser o único não tem nada a ver com a demanda que é grande. E tem muita gente que prefere uma viagem à moda antiga. É bom demais? Não, demais. Você pode dormir um tempão. Nesta família de seis pessoas, apenas Graziella nunca andou de trem. Porque ela já falou muito comigo como é que é, a paisagem, eu fiquei vendo e tudo, eu ficava curioso. Já a dona Maria deixou o ônibus para viajar só de trem quando precisa ir a Governador Valadares. O trem pode ficar tranquilo, pode ficar circulando, né? É ótimo. A estrada de ferro Vitória Minas tem 664 quilômetros de extensão, com 30 pontos de embarque e desembarque. Por ano, viajam por este trem cerca de um milhão de passageiros. O trem de passageiros, hoje mantido pela Vale, existe desde 1907. Em agosto deste ano, a empresa investiu na modernização das máquinas e dos vagões. Ao todo, são 56 novos carros, 10 executivos, com capacidade para 57 passageiros e 30 econômicos, que transportam até 75 pessoas cada. Em ambas as classes, poltronas mais espaçosas, ambiente climatizado, tomadas para uso de celulares e computadores. Além disso, o trem ainda conta com o vagão restaurante e lanchonete e os vagões das máquinas e do gerador. Para se ter uma ideia, no trem antigo, o espaço entre os vagões era aberto. Agora existe esta cabine totalmente fechada. E para passar de um vagão para o outro, basta pressionar este botão. Tudo por uma questão de segurança dos passageiros. A viagem segue calma e tranquila. O trem chega até 60 quilômetros por hora. A cidade fica para trás e exuberante a natureza se apresenta. A nossa viagem não durou muito. Paramos em Barão de Cocais, de onde o trem seguiu viagem. De volta a Belo Horizonte, um cenário bem diferente da tranquilidade do trem. O transporte coletivo municipal por ônibus conta hoje com 263 linhas, 2.800 veículos e cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. Já o metrô conta com 28 quilômetros de linha e atende uma média de 120 mil passageiros diariamente. Mas o trem pode vir a ser uma realidade na promoção da mobilidade urbana. É uma possibilidade que já está sendo estudada e planejada pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana. Hoje a gente já tem um projeto, um trecho em licitação, que é o trecho Betim Contagem, do projeto do trem metropolitano. E tem um outro trecho que vai se iniciar a licitação, já temos o recurso garantido, o recurso do governo federal, para fazer um outro trecho que seria aí Contagem, Barreiro e Birité, e passando ali por trás, chegando até Olhos d'Água, perto do Belvedere. O CREA Minas também está empenhado em fazer com que Belo Horizonte e região metropolitana ganhem qualidade no que diz respeito ao deslocamento. Após vários estudos, a Câmara de Mobilidade Urbana lançou este documento, que apresenta soluções para o caos no trânsito. As ideias já foram encaminhadas ao poder público. Existem várias propostas, não apenas as do CREA, mas é fundamental que elas possam ser debatidas no ambiente técnico, que elas possam ser debatidas no ambiente do desenvolvimento das políticas de transporte, para que elas possam ser cada vez melhores e que possa haver aquilo que todos nós esperamos, que é a integração da política metropolitana com a política municipal de transporte, para que todos nós possamos, num futuro próximo, quem sabe com um novo governador, termos um cartão único, termos serviços mais qualificados de transporte, para que a gente possa realmente chegar até os nossos destinos com conforto, com tarifas justas, com pontualidade e com segurança. E com base neste estudo, a Câmara também chegou à conclusão de que o investimento em trem pode ser alternativa para melhorar o trânsito da região. Contemplando empresas, empreendimentos, mas fundamentalmente pessoas, os mais importantes aglomerados urbanos dessa região. O presidente reeleito do Craya Minas, Jobson Andrade, fechou 2014 levando uma mensagem de otimismo e confiança aos líderes das entidades de classe da engenharia do Estado. O momento fez parte de um encontro promovido pelo Sindicato dos Geólogos de Minas Gerais. O evento contou com a presença de presidentes, diretores de sindicatos, associações e colegiados, que foram homenageados pela contribuição no fortalecimento da engenharia. Na oportunidade, Jobson Andrade falou de otimismo e confiança. O discurso foi o primeiro após a reeleição para a presidência do Craya Minas, gestão 2015-2017. O engenheiro civil teve 80,47% dos 6.458 votos válidos, o maior percentual entre os presidentes de Crayas de todo o país. Além disso, Jobson é hoje o mais jovem mandatário eleito. O projeto Prata da Casa, criado numa parceria entre Craya Minas e Craya Cultural, foi pensado para valorizar o talento artístico dos funcionários do próprio conselho. O resultado surpreendeu e hoje, nas confraternizações, a turma solta a voz e faz a festa dos colegas. O repertório, borró, uma noite de música para homenagear Gonzagão. À frente do show, o trio Zé Ferino, que divide o talento com funcionários do Craya Minas. Para um dos vocalistas, este é um momento diferente, especial. A turma é boa também, a turma é boa, mas é diferente. É diferente porque a gente já está acostumado a tocar o autêntico forró pé de serra, né? E de repente a gente depara com um grupo que nunca esteve nessa linha de forró pé de serra e a gente tem que se adequar a eles, porque nós já temos nossa linha, né? Aí não vai fugir tanto porque eles vão cantar e tocar o forró pé de serra. E essa é a nossa praia. Sinésio é do Departamento de Comunicação do Conselho e Shirley, Técnica e Informática. O talento à parte, eles mostram no evento Prata da Casa, em que os funcionários apresentam aos colegas o dom artístico que possuem. Para ambos, um desafio. Eu nunca fui muito dado a apresentação em público. Eu sempre brinco com violão. Em casa é mais um processo terapêutico também, né? Mas acho que é muito legal você estar participando. É um desafio para mim. O trio é muito bom, ajudou a gente em todas as dificuldades que a gente tinha e vale até para a gente aprender também, né? Foi muito bom. Priscila é estagiária e também trabalha com música. Para ela, a situação não é tão inusitada. Por isso, dá uma dica aos colegas. Eu acho que é mais difícil você tocar para quem você conhece. Mas o melhor da música é você conseguir se divertir enquanto está tocando. E a minha dica é essa, divertir. E o resto acontece. Mesmo não vivendo da música, esses profissionais do CREA Minas mostram mesmo que tem talento. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri